É tudo muito novo para a gente, são costumes novos para todos nós, mas que a gente sabe que realmente é muito necessário, a gente tem que tomar todo o cuidado, não é possível. A barra é como se fosse agachamento, a ponta do pé, encostar na régua, subiu a perna, sem encostar, calcanhar no chão, voltou, três dessas seguidas, tá? Vamos lá, isso, encosta a ponta do pé, perfeito. Vai lá, tenta fazer um movimento mais rápido que seja. Boa, boa. Boa, excelente. Isso, força, 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 segura, mesma coisa, boa. Boa, boa. E pressa. Três? Três, para que seja pressa. Boa, vai embora. Bras o mover, bras o mover. Boa, cara. Vamos tentar fazer os três grupos, tá bom? Os três grupos. Então, esse tempo, esse tempo de inatividade, né, do nosso esporte, eu aproveitei para estar me cuidando, né, continuei treinando, continuei fazendo meus reforços, né, que eu preciso manter. Por ser o segundo dia de avaliações, eu estou me sentindo muito bem. Uma avaliação ontem que a gente fez física, né, bastante forte. E eu me senti bem, não só eu, mas como o restante da equipe, todo mundo voltou muito bem. Depois de um tempo muito longo, né, de inatividade, tenho certeza que todo mundo se cuidou, todo mundo treinou. E esse tempo de avaliação vai ser muito importante para a gente. Então, o que nós procuramos é um cuidado muito grande com higienização e que não haja também contaminação cruzada. Então, por exemplo, eu não posso correr o risco de o atleta vir buscar o item que ele vai tomar de suplementação ou então ele pegar num recipiente e depois pegar em outro. Então, é importante que esteja totalmente isolado o que ele vai pegar. Totalmente higienizado, nós usamos álcool 70% e água sanitária com diluição para higienização. e tudo individualizado em kits que são entregues nas mãos dos atletas, pelas minhas mãos diretamente, sem contato nenhum com mais nenhuma outra pessoa. Então, nós cercamos este fator de contaminação de todos os lados possíveis. A suplementação pós treino, ela tem uma importância muito grande porque ela vai ajudar na recuperação imediata deste treinamento. Então, você tomando o suplemento certo, você consegue estar melhor para a próxima sessão, estar com as suas capacidades físicas restabelecidas. Então, é importante ter a suplementação certa. Olha, tenho certeza que não só eu, mas como todos, estávamos e ainda estamos muito ansiosos para poder jogar, para fazer um trabalho coletivo, um trabalho com grupo, um trabalho com bola. Está todo mundo sentindo muita falta disso. Nesse período, infelizmente, não era possível a gente realizar esse tipo de atividade. Então, a gente tinha que se virar, fazer treino individual, em casa. Um atleta de futebol de alto rendimento não pode ficar três meses sem fazer nenhum tipo de atividade. Então, nesse tempo que a gente teve, a gente treinou, fez trabalhos individuais, todo mundo em casa. E foi muito importante. Isso mostra porque a gente conseguiu voltar no primeiro dia. Hoje estamos no segundo dia de avaliações. Está todo mundo se sentindo muito bem. Olha, mais do que nunca, esse suporte do pessoal da nutrição, da Alessandra, vai ser muito importante para a gente. Já que a gente não pode fazer a nossa refeição aqui no nosso centro de treinamento. Então, no final dos treinos, ela dá um kit para a gente de suplementação, que já dá uma ajudada legal para a gente dar uma recuperada. Porque, como eu disse, foram trabalhos de avaliações até fortes. E para quem estava três meses sem fazer esse tipo de atividade, esse suporte vai ser muito importante para a gente do pessoal da nutrição. Nós, aqui no Santos, sempre individualizamos a suplementação. Então, quando o atleta precisa de ganho de massa muscular, quando ele precisa de emagrecimento e de acordo com o treinamento. Essa suplementação é totalmente individualizada. Agora, nós fizemos as avaliações e com esses resultados em mãos. Então, nós marcaremos com os atletas, faremos agendamentos de horários para atendimento online. Então, será uma conversa por vídeo, em que também eu vou precisar que as esposas, companheiras, mães dos atletas participem. Porque, afinal de contas, são elas que preparam as refeições. E caso, por exemplo, o atleta esteja consumindo algum alimento que ele esteja comprando fora. Então, é importante conhecer o local, saber como é feito, para que se tenha a conclusão de que eles estão se alimentando bem ou não. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.